Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar hoje de uma fazenda de Araguaína, Tocantins. Uma fazenda no Vale do Araguaia significa muita chuva, safra e safrinha. Área total 687 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Excelente aproveitamento para agricultura em 387 hectares para lavoura. Altitude 420 metros, topografia plana, teor de argila de 35 a 42, tipo de solo, terra preta, terra vermelha. Recursos hídricos às margens do Rio Tocantins, índice pluviométrico 1.900 milímetros a 2.000 milímetros. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Logística 24KM do asfalto e fica 115KM de Araguaína. Bem feitoria, casa sede curral fraco, energia toda cercada com repartições de pastos. Documentação 100% regularizada, preço por hectare R$ 6.199,00, preço total R$ 4.260.000,00, condições de pagamento, 50% de entrada e saldo a combinar comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e o nosso muito obrigado.